Não recomendado para fusqueiros. Seja bem-vindo a mais um episódio de Fusca do meu tio. Primeiro vemos um míssil nuclear brasileiro em seu lançamento, iriam jogar na Argentina, mas o pé de apoio que segurava o míssil, se quebrou, e o míssil foi para a direção errada, indo em direção a uma estrada. Por coincidência, o Fusca do meu tio estava passando no local, e acabou pegando o Fusca, e o Fusca explodiu tão forte que nem deu para ver a bomba nuclear.